Fala galera, apaixonadas por miniatores e carros, eu sou o Leandro e vocês, é vocês, estão no canal Minas.car Rapaziada, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje temos um vídeo épico ou atípico, eu acho que é melhor atípico, hoje nós temos um videoclipe de miniaturas da escala 1x43, tem que adicular, olha o que que eu ia falar, oh meu Deus do céu, começou lá, os embaralhamentos, temos que articular bem a boca para sair a frase, senão sai tudo estranho aí para vocês, é rapaziada, hoje vamos lá ver esse belo clipe de algumas miniaturas minhas que eu escolhi, espero que vocês curtem, curtam né, é um vídeo, vamos dizer aqui no máximo 5, 6 minutos, fora minha tradução, vai dar uns 8 né, porque o rapaz aqui fala pouco, fala muito pouco, muito pouco, Mas, se inscrevam, curta nosso canal, rapaziada, mais de 90% da galera não é inscrita, poxa, agora fiquei triste, acho que nem vou gravar vídeo nenhum, vou embora, encerrar por aqui mesmo, que pelo amor de Deus rapaziada, se inscreva, você vai estar abençoando, ajudando nosso canal e eu creio que você vai receber 3 vezes mais, você vai ser muito mais abençoado, ajudando o próximo, então, ajude com o seu like, que é muito importante, com o seu comentário, rapaziada, eu gosto dos comentários porque eu acabo conhecendo vocês né, então tem uma galera aí que eu conheço por causa do quadro coleções, por causa dos comentários, né, então comente, eu sou um cara que respondo todo mundo, se um dia, se um dia tiver um trilhão de comentários se não der para responder, prometo para vocês que pelo menos um coraçãozinho eu dou, né, tem uma galera aí que não responde ninguém, não, né, vocês são os nossos públicos, né, por causa de vocês que existe o canal, então, galera, gostou, faça um tour, visite aí as playlists nossas, tem muita coisa bacana, né, é um canal não só de miniaturas, mas também de carros, olha, a gente vai ter um encontro muito bacana, né, é, no autódromo de Interlagos, corrida de moto, sabe, eu creio que vocês vão gostar, vai ser bem legal, então acompanha o nosso canal, trazendo sempre coisas diferenciadas para vocês, tudo relacionado, senhor, ó, senhor, ó, tudo relacionado a automobilismo, eu tô correndo aqui para ficar curto e aí é onde vai se embaralhando tudo, não se eu falar besteira, errado, liga não, galera, que eu tô correndo para ir rápido, não ser uma conversa longa, né, então aproveita, né, eu sei que muitas vezes a gente fica falando isso, mas galera, eu não vou falar mais nada, só faça um tour aí, gostou e se inscreva, tá, ajude nós aí, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, ajudando o próximo, né, ajudando aqui, ó, ali do irmãozinho, vai se inscrever aí, por favor, por favor, por favor, faz aquele likeão aí, nos ajude, isso é a nossa motivação para continuar entregando e fazendo vídeo para vocês. Galera, tinha até bastante coisa para falar, mas eu, vamos ficar por aqui, um dia eu preparo um, sei lá, algo diferenciado para a galera que curte aí e a gente bate um papo, tá bom, galera, ficou com Deus, fica com esse videoclip que tá muito legal, tchau, tchau, fui, fiquem com o vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí